Quarta rodada, o Corinthians enfrentando o RB Brasil, todo poderoso timão, enfrentando... E é o torcida presente, botão... O canal está valendo, bola rolando... Chioca, tentativa de cruzamento, de novo vem chegando o RB... De novo com os manas, canhota, para, pensa, faz o cruzamento, corta em Matheus Vital, ele volta com o argentino, tentativa de cruzamento, Bozzelli, na testada, a primeira... Bola com o Robertson, vem chegando o Red Bull... Chega mais uma vez ao ataque com o Thiaguinho, fazendo a jogada com o Fagner... Ele sabe lançar a bola na grande área, o que ele faz lá em direção ao Thiaguinho, ele conseguiu bater para... De novo o Fagner, olhou lá para o meio, vem cruzamento na área, tira de cabeça para o Fagner, Busca a jogada lá no meio, Jadson, bom toque de primeira, Thiaguinho, acaba... Olha o Léo Santos, avançando ali pelo lado esquerdo, vai em cruzamento na grande área, a bola vai passar... Protege bem a bola, sai cruzamento na área, rebate Léo Ortiz, Ramiro tenta, vai brigar ali o Bozé... Lá na direita de novo, o Pio vem cruzamento na área, no meio do caminho Henrique tocou e ela fica fácil, um dos goleiros... Olha a chegada do Oderlan, boa bola na lateral da grande área, cruzamento na área, o desvio... A bola vai para fora, quase, quase o gol na chegada... A bola novamente começa a tomar conta do meio campo... Olha o cruzamento do Oderlan, bola muito forte... Deve domínio, o Jobson brigou, o Thiaguinho perdeu, o William, opa... Lá para a direita, Pio, Oderlan se manda, Pio trouxe para a perna à direita, batida... Agora tenta fazer o Corinthians pela esquerda com o Léo Santos, cruzamento, segunda trave, a bola passa... Já recuperou, tá aí o Jadson, enfiada de bola na grande área para o Bozeli, lindo, corte a batida... Defendeu o Júlio César, voltou no Ramiro, tira de cabeça ali dando a grande área, o jogador do... Olha o Osman, na entrada da grande área, pedalou, perna à esquerda, a bola rebate o Manuel... Olha o Oderlan chegando lá, deu um tapa de primeira para o Pio, pegou muito fraquinho na bola... Abrando na grande área... E o Jadson bate, vem a bola alta no meio da grande área... Daí a cobrança do Jadson aqui na direita, bola na área, passou por todo mundo, tira... Jadson, olhou para o meio da grande área, lá vem cruzamento buscando o Thiaguinho, tira, né, o Ortinho... RB... Tá aí o Jobson, vai arriscar, arriscou, Cássio... Jadson sempre o homem da bola parada, lá vem cruzamento, tira de cabeça lá no meio o Liger... Robertson, preso ali na marcação do Manuel, conseguiu cruzar, quase... Divide com ele, ganha, chegou o Oderlan, ganhou o lance, invadiu a área, falta... Falta, acometida... O juiz autorizou, lá vem o Pio, perna à direita, batida, Cássio... E realmente foi o... Lá vem ele, Pio, perna à direita na bola, sai a batida dessa vez... O Osman não lança, falta lá para trás, cabe o tiro, vem a batida do Ítalo... Com a entrada do Pedrinho... Vamos ver esse lance aí, ó, a chegada do Matheus Vital, adiantou muito a bola... Sai a bola fechada, Júlio César Donski do outro lado, lindo, toque de calcanhar... Avelar cruzou na área, tira de cabeça... E o Vital, último toque do Pio, vai arriscar, Ramiro... Arriscou, mas a bola saiu tortinha, tortinha... O Osman tocou por dentro... Pio, levantou na área, tira de cabeça o Henrique... Bola aberta aqui na ponta para o Osman... Olhou lá por dentro, vem cruzamento... Vai cruzar, Adelan... Cruzou na entrada da grande área, dividiu ali o Ítalo... Finalizou... Você está vendo aí o Gustavo, né, conversando ali no banco... No lugar do Jadson... Se alguém esperava a saída do Bocelli 17, não... Vai embora o Jadson, camisa 10... Gustago, muito aplaudido... E acompanhando ali o Adelan... O Osman vai tentar o cruzamento na área... Bolas diferentes também... Olha o Bocelli, dominou... Fez o corte, lindo lance... Mais uma tentativa... Roubou a bola, mas o Osman consegue recuperar... Cruzamento na área, bola ajeitada... A marcação do Osman, lá vem cruzamento na grande área... Chegou o Gustavo... Júlio César... Que era... Adelan recebe, olhou lá para o meio... Vem cruzamento na área, olha a sobra do Tubarão...